Olá, meus queridos e queridas! Mais um vídeo no Bunchakalaka está começando. E hoje eu decidi falar sobre o quarto mais desequilibrado da história da NBA. No dia 4 de fevereiro de 1987, o Los Angeles Lakers recebeu o Sacramento Kings no Fórum de Inglewood, seu então ginásio. Magic Johnson e companhia tinham uma campanha de 34 vitórias e 11 derrotas até aquele momento, enquanto os visitantes, apenas 14 vitórias e mais 31 derrotas. Logo no início do jogo, os Lakers amassaram o time da capital do estado. Foram 29 pontos seguidos, 40 a 4 no término do primeiro período, sem, pasmem, nenhuma cesta de quadra convertida pelo adversário. Here it comes! Bunchakalaka! Antes do jogo, momento like, momento inscrição, momento de mostrar que vocês apoiam o Vavão aqui nessa árdua jornada, que é escrever esses roteiros complexos e transformar isso tudo em um belo vídeo pra vocês, graças a minha maravilhosa equipe que me assiste aqui. Na temporada 86-87, os Lakers vinham de uma eliminação nas finais de conferência para o meu Houston Rockets, graças a essa cesta maluca de Ralph Sampson, mas mesmo assim se posicionavam como um dos favoritos pra aquela temporada. O time havia sido campeão em 80, 82 e 85, além dos títulos de 87 e 88 que viriam na sequência. Também na temporada do jogo em questão, Magic Johnson iria ganhar o primeiro de seus três prêmios de MVP. Já o Sacramento Kings vinha de uma temporada com desempenho bem abaixo da anterior. Em 85 e 86, eles haviam se classificado para os playoffs, quando foram eliminados na primeira rodada também pelo algoz dos Lakers, o Houston Rockets. A diferença entre os elencos era gritante, mas ninguém esperava esse desenrolar nos primeiros minutos de jogo. Vejam os times titulares. Os visitantes começaram com Reggie Theos e Derek Smith na armação, Terry Tyler e Odie Storpe nas alas e o pivô LaSalle Thompson. Pelos Lakers, o time clássico dos anos 80. Magic Johnson, Byron Scott, James Worthy, A.C. Green e Karim Abdul-Jabbar. Mas antes de seguirmos, eu pauso rapidamente para falar da parceira do Bunchakalata nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em vários outros esportes, obviamente. Eu tenho o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na tela, e com ele vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Depositou 100, vira 120. Depositou 200, vira 240. Isso até R$ 100 de bônus. Façam os cadastros de vocês agora e se divirtam. Bola para o alto e vamos entender o desenrolar desse primeiro período completamente desbalanceado, vamos dizer assim. Primeira posse de bola do jogo, de Byron Scott para A.C. Green, 2x0 Lakers. Otis Thorpe arremessa do baseline e erra. 0 de 1 nos arremessos, vão contando. Magic Johnson atravessa a quadra e finaliza com facilidade. 4x0 no placar. Fields arremessa o midranger, erra. Thorpe pega o rebote e toma o toco de Karim. 0 de 3 para Sacramento. Byron Scott recebe de Wardy e chuta de média distância. 6x0 para os donos da casa. Derek Smith recebe embaixo da cesta, mas com a sombra de Karim, o arremesso nem toca no aro. 0 de 4. Magic para Byron Scott, que arremessa e chega a 4 pontos no jogo. 8x0. Mais uma tentativa dos Kings com Derek Smith. Bola no aro. 0 de 5 nos arremessos. Magic dá o tapinha para A.C. Green após arremesso desperdiçado e o ala finaliza. 10x0, Lakers. E aí o treinador dos Kings, Phil Johnson, usa o seu primeiro pedido de tempo para tentar conter o Showtime Lakers. Terry Tyler corta e arremessa. Airball. 0 de 6 nos field goals para Sacramento. Contra-ataque e passe de James Wardy para A.C. Green, que chega a 6 pontos no jogo. 12x0. Magic recebe, faz a finta e passa para Abdul-Jabbar marcar seus dois primeiros pontos. 14x0. Magic Johnson para A.C. Green. 8 pontos para o ala. 4ª assistência do armador. 16x0. E, ainda sem pontuar na partida, o treinador dos Kings usa o seu segundo pedido de tempo. Nada dá certo para Sacramento. Jogo de volta e mais um arremesso desperdiçado pelo time visitante. Esse foi o sétimo. Byron Scott, mais uma vez ele, rouba a bola e puxa o contra-ataque para finalizar na bandeja. 18x0. LaSalle Thompson é quem arremessa agora do baseline para também errar. 0 de 8. Eddie Johnson desequilibra, quase perde a bola, faz o arremesso, mas também erra. 0 de 9 para Sacramento. James Ward corta para dentro do garrafão e marca seus dois primeiros pontos no jogo. 20x0, minha gente. Reggie Teels arremessa e erra novamente. O décimo arremesso desperdiçado seguido pelo time. No contra-ataque, lindo passe picado de Magic Johnson para a enterrada de Byron Scott. Quinta assistência de Magic, 22x0 no placar. E o terceiro pedido de tempo de Phil Johnson ainda no primeiro quarto. LaSalle Thompson tenta mais uma e a arbitragem marca falta durante a disputa pelo rebote. 0 de 11 para Sacramento. Green para Magic. Magic para Green. 24x0 para os Lakers e Ace Green já chega a 10 pontos no jogo. Teels tenta de longe, erra de novo, mas os Kings têm um rebote ofensivo. Derek Smith, com a bola, vê a oportunidade e parte para a sexta. E também erra feio. 0 de 13. Byron Scott recebe de Magic e conecta. 10 pontos para ele, sétima assistência de Magic ainda no primeiro quarto. 26x0. Jerry Eves, prazer, é o próximo da lista a errar um arremesso. E aí a arbitragem inventa uma falta que anula aquela que seria a primeira cesta de sacramento. Sacanagem. Nos lances livres dessa falta, Ace Green é perfeito. E o placar chega a 28x0. Passe embaixo e tocaço de Magic Johnson pra cima de Eddie Johnson. Na sequência do lance, a arbitragem da falta técnica no ala dos Kings por reclamação. E no lance livre da falta técnica, Byron Scott confere e abre 29x0 no placar. Relógio na tela, faltam menos de 3 minutos para o término do primeiro quarto. Derek Smith vai para a cravada, mas acaba recebendo a falta de Ace Green. Ou seja, dois lances livres para Sacramento tirar o zero do placar. 78% de aproveitamento dos lances livres. Vai ter que rolar. Vamos, meu garoto! Aleluia! E ouçam os aplausos, irônicos, é claro, vindos da torcida dos Lakers. O segundo lance livre também cai. 29x2. Agora vai! Mas calma que ainda tem jogo. Dois lances livres para Karim. 31x2. Eddie Johnson se posiciona na linha de 3. Agora, para cortar a diferença, Airball. 0x15 nos field goals. Derek Smith no baseline. 0x16. E contando. Passe de Worthy para Byron Scott, que chega a 13 pontos. 33x2. Mark Oberdeen no floater. 0x17. Mais dois lances livres convertidos por Byron Scott. 35x2. Byron Scott, de novo ele, do corner, mas pisando na linha. 37x2. Reggie Teels parte para a sexta e sofre a falta de Michael Cooper. Mais dois lances livres para Sacramento com 31 segundos restantes no período. Primeiro convertido. E segundo também convertido. 37x4. A última jogada do primeiro quarto é essa. Ace Green recebe a bola e acerta o Midranger. Com uma falta sendo marcada em cima de Kurt Rambis na briga pelo rebote. O pivô acertaria o lance livre, colocando números finais no primeiro período. 40x4 para o Los Angeles Lakers. Placar que vocês podem ver nessa cena, onde uma geladeira está sendo fechada. Não me perguntem o contexto. 36 pontos de diferença. 29 pontos seguidos do time de Los Angeles. E todos os 17 arremessos de quadra desperdiçados por Sacramento. Agora um pouco sobre o resto do jogo. Primeiro. Incrivelmente, se excluirmos o primeiro quarto, o jogo terminou empatado. Isso mesmo. Somando segundo, terceiro e quarto quartos, cada time marcou mais 88 pontos. Ou seja, a diferença de 36 pontos no primeiro período foi a mesma no placar final. 128x92 para o Los Angeles Lakers. Segundo. Se no primeiro quarto os Kings erraram todos os 17 arremessos, 0%, é claro. No resto do jogo, eles chutaram 30 de 62. E dá 48%. E é um aproveitamento bem aceitável para um jogo da NBA. Terceiro. Mesmo com a recuperação após esse primeiro período desastroso, o técnico dos Kings, Phil Johnson, foi demitido após o término dessa partida. Seu substituto, Jerry Reynolds, treinou o time nos últimos 36 jogos. Apesar de vencer 15 desses jogos, o time não conseguiu se classificar para os playoffs. Esse vídeo era um que tinha ficado pela metade lá da era antiga do Bunchakalaka, quando eu mesmo editava os vídeos e eles eram horrorosos. E eu me senti no dever de finalizar essa história e contar para vocês. Um grande abraço a todos e até o próximo sábado. Um grande abraço a todos e até o próximo sábado. E aí